Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Novas revelações vêm à tona e caso choqueie era apenas a ponta do iceberg. Veja o vídeo. Parece que a tragédia envolvendo a Jéssica, que tirou a própria vida, é apenas a ponta do iceberg, que debaixo da superfície existe uma estrutura gigantesca, muito bem articulada e financiada para destruir reputações e proteger alguns nomes da extrema esquerda brasileira. Vamos lá, algumas coisas que aconteceram após a morte da Jéssica que levantaram ainda mais suspeitas. Primeiro, em nenhum site da grande imprensa, nenhum veículo da grande imprensa, o nome da choqueie foi mencionado. Ontem, no Fantástico, não houve nem sequer uma menção sobre o acontecido, sendo que esse é o tipo de matéria que levaria o Fantástico a fazer metade do seu programa sobre ele. Mas não foi feito, absolutamente nem sequer mencionaram o fato de que um perfil de notícias de fofoca no Brasil fez com que uma menina, uma jovem criança, adolescente, tirasse sua própria vida. Isso por si só é muito suspeito. Os maiores perfis do Brasil, da esquerda, não mencionaram o acontecido também, não falaram absolutamente nada. Por quê? A maioria desses perfis estão embaixo da gestão de uma empresa chamada Mind8, que tem como sócia a Preta Gil. E eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive eu pedi uma investigação no Ministério Público Federal sobre essa estrutura de destruição de reputação muito bem organizada e financiada. Parte desses perfis, inclusive da Mind8, sobre a gestão da Mind8, recebem dinheiro da Lei Rouanet. Então é o dinheiro público sendo usado para destruir reputações. E como sempre, a esquerda jamais poderia perder a oportunidade de usar uma tragédia para enfiar goela abaixo a sua política autoritária, o ministro dos Direitos Humanos, aquele que não fala nada sobre as pessoas assassinadas pelo Hamas, mas defende Israel, o ministro dos Direitos Humanos usa a tragédia para querer regular a internet. O que a Choquei fez é um crime, já está previsto em lei e deveria ser condenado. Ao invés de pedir para que a lei existente seja aplicada, não. Ele usa a tragédia da morte de uma menina para tentar levantar uma narrativa de regulação da internet. E outro detalhe, a Choquei não publica nada, absolutamente nada, desde que aconteceu. A advogada que fez uma nota em defesa da Choquei é uma ex-BBB, que depois apareceu na internet de novo, dizendo que não vai falar mais nada. Uma única pessoa que falou, isso eu achei curioso, e fez um vídeo longo sobre isso, foi o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes fez um vídeo de, sei lá, 5 minutos, falando um monte de coisa, ele não tem muito nexo, mas basicamente ele deixa bem claro que o culpado disso tudo é o topo da pirâmide. Ele repete isso algumas vezes. O topo da pirâmide, ou seja, as pessoas que lucram disso. Quem lucra com isso? Mind8, o dono da Choquei, que adora postar vídeos viajando pelo mundo tomando champanhe. Infelizmente esse cara é aqui da minha cidade de Goiânia, isso é que ele descobriu essa semana também. O dono da Choquei, ou Matei, que é melhor dizendo, mora aqui na minha cidade, cidade de Goiânia. Então nós temos aí a extrema imprensa não falando absolutamente nada, e quando menciona o ocorrido, não fala do site Choquei, do perfil Choquei. Choquei já perdeu mais de um milhão de inscritos no Instagram, e mais algumas centenas de milhares no Twitter. Está em silêncio. E sinceramente eu não vejo como ela conseguirá se resgatar dessa situação. Mas, com a ajuda da Mind8, eles vão criar aí um outro perfil qualquer, um outro site de fofoca, e a Mind8 vai fazer questão de direcionar os seus seguidores, os seguidores dos perfis sobre a sua gestão para lá. São centenas. Ah, outro detalhe. A gente fez um vídeo aqui, eu fiz um vídeo sobre a Mind8, e também saiu algumas matérias, saiu algumas threads no meu Twitter, sobre os perfis e os influenciadores da qual a Mind8 tem gestão, e de repente a empresa da Preta Gil deleta essa página. Curioso, né? Você que tem uma empresa gostaria de divulgar, publicizar os maiores clientes seus, como caso de sucesso. O que eles fizeram foi apagar completamente a página, a aba do site, que mostra ali quem são os influenciadores, quem são os sites de notícia, que estão sob gestão da Mind8. O que mostra que há sim um sistema coordenado de destruição de reputação, coordenado de manipulação da opinião pública. e grandes amigos deles, Felipe Neto, André Janones. O André Janones, gente, é enaltecido por esse pessoal. Felipe Neto. Cara, é assim, é um sistema muito bem organizado, muito articulado, extremamente financiado, e que a morte da Jéssica pôde trazer à tona o que é que está acontecendo. Eu acho que merece sim uma investigação. O Nicolas Ferreira vai entrar quando eu choquei. Eu já entrei contra a Mind8 também, pedindo ao Ministério Público uma investigação. Porque aquilo ali é uma organização criminosa mesmo. Aquilo que o Alexandre de Moraes acusa a direita há quatro anos, já teve busca e apreensão, várias diligências, e até agora não conseguiu provar nada. Aquilo que ele acusa a direita é exatamente o que a esquerda faz. E aí o ministro dos Direitos Humanos da esquerda tenta usar isso para regular a internet, para censurar a direita. Eles não perdem uma oportunidade, não importa quanto sangue tenha sido derramado. Lula vai cair, mas deixando um rastro do dedo à instituição, afirma deputado. Veja o vídeo. A pergunta que não quer calar, que está na boca do cidadão, estava no chat aqui, até foi para a tela. A visão do senhor, esse desgoverno, cai ou não cai? Na minha visão, ele cai. Na minha visão, ele vai cair porque, é como eu disse lá atrás, eles criaram um monstro. PEC da transição, arcabou-se fiscal e reforma tributária. Três temas que vão levar o Brasil para o país à ruína financeira. O país quebrando financeiramente, encaixou sobre eles crime de responsabilidade. Quebrar um país economicamente é crime. Isso aí vai acabar acontecendo. Então, eu acredito que caia. Mas o problema é que ele vai cair deixando um rastro de sujeira e de devastação pior do que o tsunami que aconteceu alguns anos atrás, que ceifou a vida de milhares de pessoas. Nós estamos falando de uma situação pior do que qualquer coisa. Pior do que o ebola, que matou milhões de pessoas na África. Pior do que o Covid-19, que matou milhões de pessoas pelo mundo. Pior do que qualquer coisa que a gente já tenha vivido e visto, que foi uma grande tragédia. A maior tragédia está para acontecer no país, que é a quebra do setor financeiro. E essa quebra do setor financeiro, ela vai acabar dando forças para esse desgoverno não chegar no final do seu mandato. Mas eu vou dizer clara e pluralmente para todos vocês. Se for para deixar Geraldo Alckmin na presidência, é pior do que deixar o Luiz Inácio Lula da Silva. Esse cara consegue ser pior do que o Lula. Porque o Lula é burro. O Alckmin é inteligente. E o Alckmin não está como vice à toa. Se ele entrar como presidente, ele vai criar um cenário para que ele nunca mais saia. Porque é a única esperança dele. Porque ele está morto politicamente. Não serve para mais nada. Por tudo que ele fez de ruim para o estado de São Paulo, por todas as vezes que ele não teve responsabilidade como político. Então, a gente tem que falar sobre tudo isso também. Eu acho que a responsabilidade vai ser tida com a chapa inteira, ver como que vamos fazer isso. Porque senão nós estamos enrolados, meu amigo. Não se iludam com o Geraldo Alckmin. Não se iludam com o Geraldo Alckmin. Coloquem isso na cabeça de vocês. Vou te dizer, deputado, pelo contato que eu tenho com as pessoas nas redes diárias, fique tranquilo quanto a isso, que o brasileiro não se ilude com o Geraldo Alckmin. Fique tranquilo que o brasileiro não se ilude com o Geraldo Alckmin. Porque muita gente... Você entende que muita gente está torcendo para que o Lula caia, para que ele saia para o Alckmin assumir. Eu estou torcendo para que caia o governo inteiro. Porque senão, meu irmão, você já ouviu o ditado de sair do espeto e cair na brasa? É exatamente isso. O Alckmin quebrou São Paulo, meu irmão. O Alckmin trouxe problemas astronômicos para São Paulo. Prometia crescimento, crescimento, e nunca fez porcaria nenhuma. A sorte é que São Paulo, como o Brasil, cresce organicamente. São Paulo tem enraizado dentro da sua veia a puxância da economia. Se não fosse isso, São Paulo tinha quebrado na mão do Alckmin. E é muito perigoso isso. Então a gente fala isso. Que Deus nos ajude, que quando tirar, limpe tudo de uma vez. E olha, volta Jair Messias Bolsonaro. Como era bom ter esse homem quando ele era presidente. Cara, eu digo para as pessoas... Você que volta da gente. Eu digo, cagado eu não fazia. Roubar eu não roubava, porra. Vou sentir falta da gente, hein? Ele falou lá em que me lembra. Essa última frase dele é verdade, cara. A gente sente falta, porque ali tinha erros. Quais são? Muitos falam. Eu via só os acertos do Bolsonaro. Mas ali a gente tinha tranquilidade. A gente dormia sabendo que quando a gente acordasse, o dinheiro que está na poupança ia estar na poupança. Olha a fase mais agressiva de Collor chegando. Cuide com isso também. As pessoas têm que começar a abrir o olho. Vai ter que passar pelo Congresso, mas o que hoje, depois dessas emendas todas, não significa muita coisa. Ah, posso falar, rapaz? Depois de tudo que eu estou vendo aqui, eu acho que se o Lula quisesse aprovar aqui amanhã que homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, com o tanto de dinheiro que ele manda aqui, ele aprovava. Porque a gente fica que nem um palhaço se expõe na rede social, correndo risco de vida. Porque toda vez que você mexe com esses caciques aqui, você também está correndo risco de vida, tá, cara? Porque o cara não gosta de ter a cara dele estampada. E a gente estampa a cara dos caras. Está votando, esse cara aqui está votando. No meu estado mesmo lá, eu te digo que tem quase uma dúzia que não aguenta olhar para a minha cara, que a vontade deles era me dar uma camassada de pau. Deputado, eu quero colocar dois pontos só antes da gente encerrar, bem rapidinho, sobre duas falas que o senhor colocou agora no último comentário. Bem rapidinho. Primeiro sobre o Alckmin. Realmente ele não tem capital político. O capital político dele depende das suas amizades no judiciário. Então, a depender do cenário em que houvesse um impeachment do Lula, talvez ele estivesse tão sem base, tão sem alicerce, que sequer pudesse, de fato, representar uma ameaça. Esse é um ponto a se considerar sobre a figura do Geraldo Alckmin. Quer dizer, talvez seja mais fácil lidar, na pior dos cenários, com um Alckmin do que com aquele que formou o Foro de São Paulo, tem apoio do Partido Comunista Chinês, tem interação com estadunas sul-americanas. Bom, vou parar por aqui... Não, não, é indiscutível. Indiscutível. Concordo com você. Pelo amor de Deus. Não estou dizendo que se não for para tirar... Eu tiro o Lula e deixo o Alckmin, mas, assim, eu estou dizendo que a gente não pode se iludir. Conformar o cara. É. A gente pode ter uma ingrata surpresa, tá? A gente pode ter uma ingrata surpresa desse cara chegar aqui e ser pior. Eu estou dizendo que a gente tem que entender que ele é muito ligado ao Jorge Sousa. Ele é muito ligado aos globalistas. Ele é um cara inteligente, é um cara estudado, é um cara que não vem de uma escola de militância. Ele não é igual o Lula, que não sabe o que é uma raiz quadrada, o que é forma de báscara. Ele não é esse cara. Ele é um cara estudado, é um cara que tem conhecimento. Mas, claro, cara, eu por mim, Lula na cadeia, Alckmin na presidência, está tudo certo. Para mim, já ficaria... Se for possível, se for possível, eu ficaria feliz. Eu só queria ver estirpado da política esse PT, que é... O PT é a forma mais violenta de uma militância perigosa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E o segundo ponto que eu queria colocar sobre o seu comentário, que eu acho que é importante, e só por isso eu vou adentrar, é o senhor disse sobre a queda do governo pela questão econômica. Isso ficou claro, inclusive, na reforma, o que me pareceu ser uma garantia dos políticos, dos fisiológicos, nessa negociação de emendas com o governo, porque eles mantiveram a meta de déficit zero, que deve ser revista em março, as contas do governo, mas mantiveram a meta déficit zero. Imagino que seja já a preparação para eventualmente derrubar o governo para o descumprimento de meta. Mas o que eu queria alertar é o seguinte, em um cenário em que a imprensa tradicional, que é mecanismo dos fisiológicos do Centrão, para a propagação de informação, responde pelos entrevistados, com a decisão dele. No cenário em que o TSE pode punir notícias falsas relacionadas a candidatos, de forma quase que instantânea, em que pele das fake news eles vão tentar votar de hoje para amanhã, estão tentando aí para censurar... Acho que não vão, acho que não vão, acho que vão deixar para o ano que vem. Estão ameaçando. No cenário em que eles já tiraram a negociação de emendas dos caciques, vão tirar o fluxo tributário. E para piorar, para fechar a conta, mal o Dino chegou no STF, já começa o reclodido processo nos partidos de centro, em um cenário desses, talvez, quando se reclodir o problema econômico, os fisiológicos não tenham mais meios para reagir como acham que vão ter. Essa tranquilidade de cair pela economia depende se a imprensa não puder publicar porque o regime não deixa. Se não tiver como proteger os políticos de centro, porque o Estado é uma ameaça maior. Se o cacique já não articula mais, quem é que vai organizar para fazer valer a penalização pelo descobrimento de meta, quando ainda por cima temos os números do Pocman? Então, tem uma série de pormenores circulando que, somados, não são tão menores assim. É preciso que os fisiológicos sejam atentos. As ferramentas que precisam se organizar estão sendo esvaziadas. Mas nesse cenário que você desenhou, antes do encerramento desse ciclo, já estará preso o Bolsonaro, o Zé Trovão, o Nicolas Ferreira, o André Fernandes. Entendeu? Aí sim, aí já será uma ditadura completa. Concordo contigo que existe realmente esse risco. O Flávio Dino vem agora com tudo para cima de todo mundo, porque eles vão, e eu disse isso agora há pouco, o que eles estão buscando é o controle geral do parlamento nacional. geral, eles querem ver... Inclusive os de centro, hein? Inclusive os de centro. Olha aí, o Dino vai começar batendo na direita, porque é o esporte preferido dos autoritários, mas assim que os processos jurídicos do judiciário, que aumentou de salário recentemente, começarem a bater nos caciques, guarde aí, se tudo se desdobrar até lá, quem vai começar a descer a caneta nos velhos aliados do regime, será o Dino. Eles afiaram, eles amolaram a foice que deve ser em falos e o martelo que deve esmagar a fisiologia política do país, se nada acontecer daqui até hoje. Mas eu vou dizer para todos que estão me ouvindo agora, pode acontecer tudo isso, se eu estiver morto, porque se eu estiver vivo, eu vou estar lutando com a gente. Há poucos dias do fim de 2023, Pacheco manda claro recado ao Supremo de como será o próximo ano. Em balanço sobre os trabalhos em 2023, na última sessão do Senado do ano, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que cabe ao Congresso Nacional legislar sobre temas como limites dos poderes, aborto e drogas. A Constituição Federal foi concebida pelo Poder Legislativo. Discussões como o fim da reeleição no Poder Executivo no Brasil, discussões sobre o limite do Código Eleitoral cabe ao Poder Legislativo fazer. A regulação de política que dizem a respeito à sociedade como política anti-drogas e sobre o aborto são típicas de serem decididas pelo Congresso Nacional, disse Pacheco. Um claro recado ao STF. Pacheco reafirmou a harmonia entre os poderes e apontou que são justas as discussões sobre temas para aprimoramento do judiciário como a PEC 8, que limita decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal e nos demais tribunais. E outra notícia já na tela. Javier Milley convoca Congresso para sessões extraordinárias no fim de ano. Projetos de leis deverão ser debatidos entre os dias 26 de dezembro e 31 de janeiro. O presidente da Argentina, Javier Milley, convocou uma sessão extraordinária no Congresso para onde enviará uma agenda de 11 pontos que inclui um projeto de lei para reformar o Estado e o uso de uma única cédula de papel para futuras eleições, além de acordos comerciais com outros países. Esse pacote de leis a ser tratado entre 26 de dezembro e 31 de janeiro faz parte do programa de reformas de Milley, que não pode ser incluído no chamado decreto de necessidade e urgência para desregulamentar a economia e o setor público com uma série de mais de 300 medidas que gerou rejeição de parte da sociedade argentina. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau.